Muito bom dia pra você, Romy Xavier. Bom dia ao Kleber Ferreira, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. A gente chega com o noticiário do Dragão, que tem decisão hoje, às nove e meia da noite, no estádio Antônio Ascioli, recebe o Vasco da Gama, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Dragão que busca voltar a vencer em casa no Antônio Ascioli. A última vitória, inclusive, no Castelo do Dragão, foi pela própria Copa do Brasil, no segundo jogo da fase anterior contra o Brusque, de Santa Catarina, e busca manter esse bom retrospecto na competição nacional, pra buscar a vitória hoje contra o Vasco. Mas antes de trazer as informações do Dragão, vou falar um pouquinho sobre o adversário. Hoje, efetivamente, o Felipe Coutinho deve estrear na equipe titular, começando entre os 11 titulares. Além disso, o Renato Paiva, o treinador ainda interino do Vasco, conta com a volta do atacante Adson, do Goiano Adson. Ele foi poupado no último jogo contra o Grêmio e deve começar a partida de hoje contra o Atlético, no Antônio Ascioli. Primeiro jogo, como eu trouxe, das oitavas de final. A próxima partida acontece na outra semana, lá em São Januário, e o Vasco ainda busca surpreender e conseguir um bom resultado. Ainda tem ingressos pra torcida vascaína pelo site ingressosa.com somente inteiras. As meias já se finalizaram, não tem mais meia entrada pra poder vender, pros torcedores poderem comprar, né, Holmes? E logo após a sua mensagem, eu vou trazer informações do Dragão, que deve vir com muitas mudanças pra partida de hoje, não, Antônio Ascioli? Esse é meu medo, estando de mudança, esse é meu medo, a grande jogada, oferecimento, o Like Móveis, o Like das Feras do Esporte é da Like Móveis, BID na BID Vitória Motors, uma empresa do Grupo Águia Branca, a Camargo, maior estoque de peças é na Camargo, material elétrico, predial industrial na LR, materiais elétricos. Não consegue ficar livre das terríveis baratas, pare de sofrer e chame logo quem resolve. Pasta Rosa Serviços, Guerra Total, as Pragas Urbanas, ligue 3091-5050. A Goiarte está entre as melhores e maiores indústrias e artefatos de cimento. Ela está pronta pra atender você, a Goiarte, uma indústria tradicional de Goiás. Ligue 3545-3400. Eurodísel, parceira especialista em injeção a diesel, em toda a linha Caterpillar. Eurodísel, tecnologia a seu serviço, 3576-3646. Fala aí, Henrique Alcaraz. É isso, Romes, vou começar por partes a questão das mudanças no Atlético. Na última atividade realizada ontem, o treinador Wagner Mancini não contou com a presença do goleiro Ronaldo, que segue sentindo um problema muscular. Ele, inclusive, não jogou a última partida contra o Flamengo no Maracanã. Então, ele não treinou ontem, não deve começar a partida como titular. Caso isso aconteça, Pedro Rangel deve assumir a vaga no gol atleticano. Além dele, o zagueiro Alex Vinícius também não participou da atividade de ontem, também por conta de um problema muscular. O Pedro Henrique assumiu a vaga e deve começar a partida como titular também hoje. Um outro desfalque, mas esse um pouco mais de última hora. O lateral, o volante lateral Rony, ele saiu mais cedo da atividade de ontem, com problema muscular também, não participou do coletivo. E no seu lugar, o Maguinho, titular de origem, entrou na posição e estava no time titular. Deve começar a partida hoje também na lateral. Uma outra mudança é no meio de campo. O volante Houdini, um dos destaques do Atlético no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, deve começar a partida no banco de reservas. E o Emiliano Rodrigues deve assumir a vaga no comando do ataque atleticano para a partida de hoje. Com isso, essas várias mudanças promovidas pelo Wagner Mancini, o provável Atlético para a partida de hoje, às 9h30 da noite, deve ter Pedro Rangel no gol, Maguinho na lateral direita, Pedro Henrique e Adriano Martins na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, com Gabriel Baralhas, Gonzalo Freitas e o Shailon, no ataque, Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. O Alejo, que deve assumir a vaga do Janderson, que não pode jogar a Copa do Brasil por já ter defendido a camisa do Ceará pela competição. Então, o Alejo deve ser o substituto na partida de hoje. Essa deve ser a provável escalação. Esse, inclusive, foi o time que o Wagner Mancini começou a atividade de ontem, o último trabalho no CT do Dragão. Com essas mudanças, Ronaldo, o lateral Rony e o zagueiro Alex Vinícius devem ser desfalques para o Atlético na partida de hoje. Os ingressos seguem sendo vendidos para a torcida do Dragão, com aquela promoção para os sócios torcedores, que podem levar dois convidados comprando esses dois ingressos a preços especiais, R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia. Além disso, sócio torcedor premium pode levar um convidado sem a compra desse ingresso. E os ingressos para a torcida, em geral, estão sendo vendidos também pelos valores de R$ 300 a inteira e R$ 150 a meia pelo site ingressosa.com e nas bilheterias do Estádio Antônio Ascioli. Rome Xavier, as informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil, Vedacil, orgulho goiana. Tá bom, tá certinho, valeu Henrique Alcarazza, grande jogada, oferecimento Toledo Esportes, eleve seu jogo. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis, GP Caralto Center, troca de pneus é lá, Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. Se o time que entrar jogando foi esse aí mesmo, Cleber, eu gostei, você não? Eu gostei, mas...